Vamos com o Alfredo Neto, o Alfredo já está por aí, o Alfredo chega agora com mais informações pra gente, o Alfredo Neto está nas ruas da cidade, 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo que chega trazendo mais informações pra gente, Alfredo Neto, quais são as informações agora? Olá Ana, vamos falar de uma prisão de um homem de 27 anos, que após colidir na traseira de um carro na Avenida Clodoaldo Garcia, tentou fugir da situação de colisão e foi preso após bater com a picape contra um poste de energia na Avenida Rafael de Aro, no bairro Vila Aro, no Zona Sul de Três Lagoas. O crime teria acontecido no final da noite de domingo, mas foi divulgado ontem pela Polícia Militar, após a assessoria de comunicação nos contactar dessa ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência registrado aqui na DEPAC, o homem estaria dirigindo essa picape e estaria embriagado, e batido na traseira de um carro, que teria reduzido para passar em uma vala, na Clodoaldo Garcia, saída para Campo Grande. Após essa colisão, o homem teria tentado fugir e foi seguido pela vítima, que teve o carro danificado por conta da colisão. De posse das informações e ligando para a Polícia Militar, passando as informações para onde esse carro estava se dirigindo, uma viatura foi até o local e conseguiu localizar a picape Amaroque sobre o canteiro central da Avenida Rafael de Aro, após colidir em um poste de madeira. Por sorte, o poste não caiu sobre o veículo, sobre nenhuma residência e nem na via, ficou dependurado pelos fios de energia. O homem que estava invisível em estado de embriaguez foi submetido ao teste do bafômetro, aonde foi acusado 0,99% de miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. O limite máximo permitido pela lei é de 0,33%. Considerando ali o caso como embriaguez ao volante e também evasão de sinistro de trânsito, o homem acabou sendo autuado em flagrante por embriaguez ao volante e foi trazido aqui para a DEPAC da LHC de Pronto Atendimento, onde foi autuado e preso. O veículo, a picape, foi trazida e está no pátio do Detran, aguardando aí os trâmites para que sejam feitas as multas e assim que o mesmo pagar a fiança e deixar a prisão, possa retirar o veículo e, é claro, responder judicialmente por esse crime de trânsito, Ana.